Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Companheiros e companheiras, sou Rafael do assentamento Dona Helena, e venho lhes desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de realizações. Que o menino Jesus habite em nossos corações deste Natal e que nos traga a esperança e a força para lutarmos por dias melhores, construindo um projeto popular para o bem do nosso povo. Que em 2016 possamos realizar nossos sonhos e que os desafios que porventura aconteçam, possam nos enriquecer com experiências para seguirmos firmes na caminhada. Que a paz de Deus, Ele que é Pai bondoso, reine em nossos corações e propósitos, e que Ele nos abençoe. Um forte abraço do seu amigo Rafael. Esse ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer